Fala aí pessoal, hoje nós estamos desenvolvendo aqui vídeos com o bastão de selfie, né? Vamos ver a capacidade desse bastão de selfie de pegar imagens. No caso aqui, estou fazendo uma imagem com o bastão de selfie, que é o meu primeiro bastão de selfie. Está no canal do Chaveira Bel, né? Eu acho que ficou bom. Estamos com uma câmera aqui, 12 MP, né? Um K5. Olha a imagem. Olha a imagem. Com o flash ligado, né? Fazendo a Rio Grande hoje de temperatura, né? Olha como está o céu lindo. A imagem do céu. Então é isso aí pessoal. O Chaveira Bel agora está investindo neste drive do Pau de Self para ver se faz vídeos mais interessantes com algo não tão caro, tá bom? Quem gostou dessa imagem, fica com essa imagem e curta o canal do Chaveira Bel, tá bom? Um abraço a todos, dá um joinha para a gente aí e se inscreva no canal, tá bom? Tchau, tchau.